Hello, Unigrowns and Uniboys! E eu estou aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês de Roblobs E é um escape! Escape Ronaldis! É? Tá assim? Ronaldis! Deve ser McDonald's! Rock do Ronald, dance com o Ronald O rock do Ronald, do Ronald McDonald É mesmo que tem um entra aí, ó É, gente! E se eu começo com a cara, eu entro e não vou deitar assim, ó Tem um nariz, com uma bola... Um palhaço, não é? Um palhaço, não é? Não, deve ser mais dois... Palhaço assim! Não sei o que tá com muita play, vai começar, bora! Doutora, é pra ver esse jogo! Só que a parte tá pra fugir! E não deixe de comentar aí se você tem esse jogo no seu iPad ou no seu celular, quero saber! Ou no tablet, né? É, no seu tablet! Ai! O que é isso? Ou no computador, né? Não parece, gente! Deve ser por aqui, ó Ah, você tem as pisadas, né, Valentina? Deve ser por aqui, ó Entra aí É, por aqui mesmo Ai, gente! Isso é parkour! Ai, eu já vi isso! Ai! Ai, é difícil, gente! É? Ai, gente! Olha! Ai, meu Deus! Valentina, eu tô ficando tonta! Gente, olha isso! Como é difícil de ver, eu achei apertar um passo grande, né? Olha, essa fumacinha verde deve matar Não, deve ser gás! Deve ser outro tipo de gás! Também é gás, né? Ó, gente, deve matar, né? Não, não deve matar também, calma! É? Esse jogo só assim, né? E tu vai pra onde? Eu acho que tem um buraco ali É, tem gente foda, gente! Acho que é um regador, Valentina! Ó, gente, eu só vou voar, eu só vou de fralho Tá, eu acho que tem que apertar aqui, ó É, isso! Ai, ei! Não estou mentindo, não dá pra não cair! Eu fico tenta! Só de olhar eu fico tenta! Olha, essa pessoa tá com o quadro virado, ó! Socorro! Mesmo! Então vamos aqui, ó! Isso aí é o quê? One, two, three! Gente, pra correr, pera a ventilação! É? Opa! Dá pra... Ai, vai, tira, corre! Calma! Eu não sabia que apareceu palhaçando perto de mim! Gente, bate só, hein! Eu vou copelar! Ai, menina! Ai, vai, tira! Ai! Ai! Joel! Ai, não! Cuidado, cuidado, cuidado! Me sai pro outro lado agora! Essas são as caminhas que tem! Tá ali, tá ali, tá ali! É aquela hora que você foi pro outro lado, né? Ai! Me deu um sonho, então! Ah, você é que me deu! Eu tomei um sonho, eu sou! Eu não saio dali, né? E que essa aí é o quê, Saga? Ai, que bomba! Você já escapou dele, né? Ou será que não? Ah, mas vai aparecer outra vez agora! Ui, que medo! Gente, é muito... Meu Deus, gente! É muito tenso! É muito tenso, gente! Parece que não é, mas é muito! É muito, é muito! Eu sei! Comenta aí se você também se assustou com os gritos da Valentina! Porque eu fiquei pra morrer aqui! Ai, meu Deus! Muito tenso! Eu tô passando rápido agora, escuro, gente! Tá rápido, gente! Tá com medo dele vir, né? Tô! Ah! Não, ele vai vir! Ele vai vir! Ele vai vir! Tá escuro! Tá escuro, tá escuro, tá escuro! Corre, menino! Ah! Não escapou, hein, bebê! Ah! Você me matou! E agora? Não, não mata mais esse vento aqui! É, eu acho que não! O que é isso, gente? Isso aqui é... Marshmello! Tá pra gente, hein? Tá pra gente, hein? Tá pra marshmallow! Eu vejo comida em tudo, Valentina! É porque a gente faz tempo! É por quê, Valentina? Faz tempo que eu não tô com fome, eu sou fome! Não, vai ser que eu tô com fome, quero! Vem, 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 eu morro! Eu tô com rio, morro! Eu tô com fome, quero! É isso, gente! A gente começa a sair com uma pessoa dos beijais! Ai, Valentina, vai cair, não! Pois é, que eu fiz! Ai, que medo! Será que ele vai vir aí, não, né? É, ele vai fazer pra com a vagina! Acho que ele cai de primeira! Olha, olha como... Ah! Faleceu! Olha, gente, faz um fogo! Meu Deus, olha como tá bugado! Valentina, não cai de novo! Agora eu não vou cair, é modo pro player! Modo pro player ativado! Gente, eu vou fazer um triângulo! Não, eu vou fazer um triângulo, Valentina! Eu vou fazer um triângulo! Não, eu vou fazer quadralina! Vocês viram, né, gente? Ela vai, caiu! Tava no finalzinho! Valentina, por favor! Eu não vou cair mais nessa fase, pelo menos! Então tá, vou confiar! Ó! Ela tá me esperando! Ela tá me esperando! Ó, é uma amiga! Obrigado, amigo! Você é um amigo! Tá clicando, gente! Será que ela já abriu? Ela já abriu, não? Abriu! É! Ai, vai cair! Quer ver? Por quê? Esse ali vai cair! Vai cair! Igual do parque da Disney! Quer ver, gente? Só vai acontecer isso! Quer ver! Agora a raiva vai começar a ferramenta! Rita! Olha! Valentina, coloque a Valentina pra tentar estar claro, né? Dá pra ver! Porque quando fica escuro, é mulher? Tem um medo! Eu tenho medo! Ah, gente! Esse negócio aqui é bem... Coisado! Bem coisado, galera! O que é coisado? Ele é... É! Ele é grosso! É! Aí eu acho que ele é coisado da coisa, entendeu? É coisado! É fácil de passar! Vocês entenderam? O que você passa na cabeça dela? Gente, eu falo assim, eu falo um pouquinho, né? Ou o Vitor, ele fala assim, gente! Eu acho que eu não sei! É o irmão da Valentina, meu filhotinho! Ele perguntou a coisa pra ele! Eu acho que eu não sei, mamãe! Balinha! É, manhinha! Balinha! Gente, agora vai pra... Não tem cheque de montanha aqui! Tem, hein? Pegou, não? Não, não tem! Outro elevador pra cair! Isso vai ser pra cair mais! Essa tua amiga ficou aí contiga, hein? Agora tá subindo! Nossa, tá caindo! Aí vai aparecer o palhaço, quer ver? Palhaço do uau! Uau, uau! É o banheiro! Banheiro sempre passa a sua mão! Sempre! Tá muito bonito! Ah, vai pra porta! Porque eu procuro um negócio pra cair mais velho! Tá azul ali, bebê! Grima privada! Morri! Bonitinho! Eu acho que era pra cair mais velho! Não é aquilo, mas não! Sem... não, viu? Tá! A tua amiga ficou esperando, ó, a bichinha! Ficou morreu! Comigo! Espera por ela, espera! Ah, não! Outra vez? A Ingrid! A Ingrid! Bora, bora aí, Ingrid! A Ingrid é a nossa amiga! A Ingrid! Vem! Ingrid! Vem, Ingrid! Não, não, Ingrid! Vem! Vai, dá na frente! Vem, Ingrid! Ela tá vindo! Êêêêêê! Êêêêê! Ai, Ingrid, tá vindo! Eu também tô esperando por ela! Pronto, vem! Tá feliz, hein, Ingrid? Eu tô esperando por você! Êêêê! Eu não tirei aqui no shopping, né, Felicina? Pois é, porque a pessoa vai olhar pro lado e pro outro! Ai, agora a Ingrid morreu! Agora eu vou passar rapidão! Vem, Ingrid, vem! Vamos esperar aqui do outro lado! Que ponte! Vem! Ela morreu hoje! Ai, não, vai não! Vem, Ingrid! Vem, Ingrid! Mulher, corre! Pelo amor de Deus! Isso! Vem, vamos subir! Eita! Vai, meu Deus, a serra elétrica! Tá, a gente tem que passar! Deixa ela, deixa ela, isso, deixa ela acolizar! Aí tu vai! A Ingrid morreu! Tu viu? Aham, eu vi! O fim dela vai morrer! Vai, vai! Tu demorou, meu filho! Mas no meu pezinho! Meu pezinho! Não dá pra ter real, não, não vai! Meu pezinho! Cadê a Ingrid? Tá subindo? Tá subindo! Mulher! É no meu pé! Vem, espera, pra ver a serra elétrica! Vai, agora, presta atenção! Tem que esperar ela! Tá aí! Ó, tá aí ela! Daí ela, tu vai! O Ingrid morreu de novo! Me perde de tu! Espera! Presta atenção! E vai, quando ela coisar! Quando ela entrar! Vai! Go! Quero o... Stop! Vai! Go! Stop! Mais um! Stop! Eu vi... É, agora ficou bom! Eu vi ela entrando, mas eu quero... Isso, vai! Go! Eu vi ela, desce! Eu vi ela, desce! Desce! Que mesa? Tu tá ficando danchada ali! Espera aí, Ingrid! Cadê aí, Ingrid? Não sei! Consegui abrir a porta! É, se o palácio vier! Deve ter alguma coisa aí, filho, pra pegar uma chave! Meu Deus, gente! Quase esse botão vermelho aí? Ainda vai! Ok! Vamos... Esses botão aí, bebê! Eu tô procurando esse botão do fogão! Não! Aí! Yes! Cadê a Ingrid? Morreu! Eu tenho que... Aqui! Pegou a chave? Pegar a porta! A chave não quer vir, galera! Pegou! Aí, peguei! E cadê a Ingrid? Aqui! A Ingrid! Vem, Ingrid! Abre a porta já! Vem, bebê! Cuidado as armadilhas! Armadilha de urso! Eu não sou o Bear! Não sou urso! Tá me chamando de... Ah, da Ingrid! A Ingrid tá lá ainda! Vem, Atabir! Vem, Ingrid! Esse aqui é fácil! Ela consegue! Verdade! Uh, mas não vem! A Ingrid tá conseguindo! Minha igreja errou! Eee! Eita, eita! Pula, pula, sai do chão! Esse é o bonde do tigrão! Vou chamar sua atenção! Não! Assim! Uuuh! 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 A gente não tem serra elétrica aí, não? Vamos subir nessa escada, vira e ver! Uuuh! Jackpot! Uuuh! Uuuh! Achei que era assim! Tu pegou o Jackpot e morreu! Uuuh! Eu vou querer ter que ficar andando pro lado, ó! Não! Eu sei! Eu sei! Eu tenho que respirar! O que é isso? Aí vai pra cá, ó! É um gás? O que foi que foi doido? Tem que ficar assim, ó! Que aí é que soltou o fumo, amor! Porque tá muito bom de aí morrer! Pisco fedor! Respira e para! Pra cá, Ingrid! Vem pra cá! Pra cá, Ingrid! Pra cá, Ingrid! 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 Anda, Ingrid! Isso, Ingrid! Vai! Vem! Vem! Escalou na porta! É, Ingrid! Entrou! Escalou na porta! Pronto! É fogo! O chão é lava! Vai! Ai, quem gosta de brincar de chão é lava! Vai! A gente brincou muito, né, Valentina? Muito no chão! Tem aqui em casa também um monte de coisa! É, gente! A gente tem que ir pelas engrenagens, sério! Sério, Valentina! Não corre, não! Ah! Ah! Morreu! Porque eu morri! Porque eu acabei! Só estou no outro lado! Olha, gente! Que boniteza! Mostra isso! Ah! 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 Meu Deus do céu! Cadê o juízo? Ah! Não tinha! Não tinha visto! Tinha esquecido, né? É! Porque só tinha pulado uma vez! Ela passando por cima dela na água! Parece que ela era de água! Não foi água, não! Ela é a Frozen! É franquinha, gente! Eu tô ficando suga. Não! Ah! Eu sou doida! É doida! É doida! É doida! Demais Eu não estou suportando mais Gente Vocês estão vendo essa menina O que ela tem hoje? Ah, mas eu peguei a check point Ah, não pegou não, foi bem Voltou tudo Aff, Valentina Vamos aqui Gente, não pode deixar o like nesse vídeo Não pode deixar Não pode deixar De dar like Não pode deixar Não pode esquecer Tem que deixar Não pode esquecer De dar uma A gente esquece que tem lava, entendeu? Dá pausa no vídeo agora Dá um outro like Dá só pra dar o like Não, é só rapidinho então Não precisa dar a pausa Não dá a pausa Basta a tela Pronto Se inscreveu também, né? Por favor E aperta no sininho Pra receber as notificações É verdade Então vamos lá Agora por favor, não cai Eu não posso não ver mais Acabou toda a vida Cadê a Ingrid? Que não vi mais ela Tá esperando nós aí? Talvez a gente tem razão Aita pau O palhaço deve estar lá em cima O palhaço está lá em cima Vai pegar a valentinha, não Ei, que bom Cadê a Ingrid? A Ingrid não está aí Não pode morrer para as coisas de aranha Tá escrito É Tu caiu na aranha Não, não é gostoso Olha aí, né? Azarei Tu pisou em cima Espequitinha Ai, que dojo Ah, eu tô escutando o barulho dele Ai, Ingrid é sumido Ai, é pra correr Ai, Ingrid é sumido Vai segurar Eita, barulho de cor Eita, parla Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele Ai, não foi não meia Ah, tu tá louca Gente Ah, obedece Vai Forçando a peruca, Valentina Que lado agora? Que lado foi errado? Não, é por causa que eu bati uma árvore mesmo Mas foi Eu vou seguir essa daqui Isso, vai Segue o fluxo Segue o fluxo, igual eu digo da balinha Eu vou te dar o seu visto Agora, em colaboração, olha o fluxo que eu vou dar E olha a minha rapidez Muito bom Vamos Eu entrei para o outro jogo Foi tão bom porque ela saiu dos ovos antes Não Então foi isso gente, espero que vocês tenham gostado Deixe o seu Unilike Blocks 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 Unilike pra valer Unilike pra valer Unilike pra valer Tchau Que legal esse jogo, eu quero jogar Ai não, esse aqui